Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você desativar a opção de estar recebendo as notificações do TikTok diretamente no seu e-mail. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar fortalecendo a família JTECFONE. Bom, vou estar vindo até o TikTok. Logo em seguida, abri aqui o meu perfil e dentro do meu perfil estarei vindo nessas três barrinhas que tem do lado superior direito, apertar em configurações de privacidade, procurar aqui dentro por notificações plus, aonde vai ter na última opção que vai ser em outros, notificações por e-mail. Você aperta e já vai aparecer aqui todas as notificações por e-mail, receba todos os e-mails do TikTok. Você pode alterar essa preferência quando quiser. Então, aqui como vocês estão vendo, está ativado e vou apertar aqui do lado para estar desativando essa opção. E a partir desse momento o meu e-mail não irá mais receber as notificações do TikTok. É uma configuração bem simples de vocês estar fazendo, sem dificuldade alguma. E no mais, eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal. E até a próxima família JTECFONE.